E o pior de tudo, eu quero chamar a sua atenção, é aquela região onde aconteceu o crime. Estivemos hoje de manhã lá, eu mais o Alfredo Neto, região populosa, Jardim Violetas, Vila Aro, Jardim Imperial. Várias famílias de bem residem naquele local, várias pessoas de bem residem nesses bairros. E o caminho que essas pessoas precisam fazer para chegar até ali ao deslocamento para o centro de Três Lagoas, passa por uma rua chamada Rua Rogaciano, completamente ermo. Nessa semana, uma mulher conseguiu escapar da tentativa de violência sexual, praticada, inclusive, por esses dois, que foram presos, porque ela saía do serviço tarde da noite e para ir para casa precisava passar por esse caminho. Só que é um breu, completamente escuro. Vamos acompanhar a reportagem, depois a gente comenta mais. Esta é a rua Rogaciano Garcia Moreira. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem esteve no local, pois uma mulher foi abordada por dois homens que pretendiam a estrupá-la. Em choque, ela contou como tudo aconteceu. Era por volta de meia-noite e meia, porque deu muito movimento no estabelecimento do trabalho, e a gente saiu um pouco tarde. E aí a gente vai com uma turma, só que chegou ainda um momento em que as meninas iam dar mais uma saída, elas pegaram o outro destino e eu peguei o destino sozinha. E eu já passo ali mais ou menos seis, sete meses sozinha. Esse trecho da rua Rogaciano faz parte da divisa do Jardim Flamboiã, Jardim Imperial e também Violetas e a Vila Aro. Mas para a Companhia de Energia Elétrica, esta área faz parte de um vazio urbano, por isso não há instalação de postes com iluminação pública. Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito está mapeando as áreas de Três Lagoas que apresentam estas características e, posteriormente, uma empresa será licitada para realizar a instalação dos postes e da rede de iluminação. Até lá, quem precisa transitar em locais como este relata o perigo que é. É muito perigoso para passar até de carro. A pé é impossível, sozinhas. A senhora evita transitar aqui durante a noite? Com certeza, com certeza. Ah, por causa mesmo da escuridão, sem socorro, sem vizinhança, esse tipo de coisa mesmo, tudo é possível aqui. De carro ainda corre risco de acontecer alguma coisa. As mulheres são as mais vulneráveis e precisam caminhar sempre na companhia para evitar de ser mais uma vítima de violência sexual. Além do medo, precisam estar alternando os caminhos de volta para casa. Não tem iluminação aqui, fica um breu, sabe? Aí não tem como a gente ficar passando por aqui, eu nem passo, eu evito. Você pede até para sair mais cedo do serviço para não ter que passar aqui à noite? Sim, geralmente a gente sai já mesmo nesse horário, mas se sair de noite a gente não passa aqui. E passa lá pela rua de cima que tem mais iluminação que aqui.